E é isso aí pessoal, vamos começando mais um A Folga do Crazy Japão TV Hoje é dia 14 de outubro de 2015 São duas horas da tarde já, eu acordei Eu fiz algumas coisas já aqui em casa, né? Já lavei louça, lavei roupa, agora eu tenho que comer mesmo E outro recadinho rápido que eu tenho que dar pra vocês é o seguinte A nossa caixa postal, ela vai vencer agora, final do mês vai ser a última vez, né? Podia renovar, mas eu vou deixar como que está E você que ia mandar alguma coisa, melhor não mandar Espere um pouquinho aí, quem sabe eu abro outra caixa postal Sei lá o que a gente faz aí, tá? Mas não mandem nada Que eu até tirei já do endereço do Instagram, do nosso blog Já tá sem nada pra vocês já não mandarem mais nada mesmo Tá? Porque vai encerrar o contrato Então vamos nessa que eu vou ir comer Que eu tô com fome O dia hoje tá bonito, tá com sol Vamos Passear comigo? E é isso aí Tchau Nossa Tô estranho hoje Tchau Então gente, já cheguei mais ou menos ao destino Eu tô aqui na 258 Aqui em Hogar Aí eu vou ali, ó Abri uma pizzaria Dominos Aqui Vamos ver o que tem de ir diferente pra gente comer Aí Dominos Pizza Tá aberto Ó Vamos entrar pra ver o que tem Então pessoal, abriu agora essa pizzaria que é o GAC como eu falei né Aí eu peguei uma pizza média Aí eu peguei também uns franguinho com alho e marinhez E mais um refrigerante pra suar Tá né Aí o que a gente come aqui também, ó Tem um espaçozinho comum Mas dá pra comer Vamos experimentar aqui Nunca come essa pizza Se é bonna Ou começa pra dormir R$2,473 Teve mil ienes aqui de desconto Tá aí sim, né Tá aí sim É de vantagem Tchau E aí pessoal, já chamou minha comida Tá aqui a pizza média Tem um molhinho aqui Não sei o tipo de molho que é esse E aqui tá o frango E eu ganho também o cupom de desconto Tá até com meu nome, né Como é que é o satom? Então vamos comer aqui Aqui é a pizza E aqui é o frango Hum, o franguinho tá boníssimo, hein Ó Frango, maionese e alho Esse franguinho tá com uma cara boa, hein Ó Música Música Olha só a quantidade de queijo que tem aqui. Meu Deus do céu. Gostoso, né? Bem, a massa dessa pizza lembra um pouquinho da pizza hoje, se for comparar com alguma como no Brasil, né? É muito fácil, né? Bem diferente, assim, quando comem uma pizza aqui, boa. Só pra dar uma finalizada aqui na pizzeria, na Domino's, semana passada, eu coloquei o valor da pizza brasileira, né? Então, se você for comparar com a pizza japonesa, é uma pizza média que eu comprei e paguei o quê? R$2.450,00, tá? Que é o preço aqui na tabela. A pizza média. A pizza grande, a L, tem 33 centímetros de diâmetro, custa R$3.800,00. É bem mais caro, né? O jeito que é feito, tudo, o preparo, viu? É muito bom, gostoso assim, tá? É um pouquinho mais caro do que a brasileira, com certeza. É isso, gente. Vamos andando aqui. Vai ficando tarde. E é isso, pessoal. Então, vamos indo pra casa. A gente tem que passar no combine, pagar uma conta e ver se tem mais alguma coisa pra fazer no mercado. Olha quantas motos que tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete motos, né? Estão pregando líquidos aqui pra cidade. E eu vi que também, eu tava vendo isso em casa, dá pra fazer pedido online também, pelo site mesmo da Domino's, né? Se eu tiver vontade dessas coisas, além de pizza, tem outras coisas também, tem sanduíche, risoto, frango, comi frango agora também, pra experimentar, né? Muito bom. Aí vamos então parar em casa ou em algum outro lugar daqui. Fui. Vamos entrar aqui no Amica pra ver se tem alguma coisa diferente. daqui é uma rede, uma rede, né, de supermercados, mas que vende apenas congelados. Vamos lá então. E é isso aí, pessoal, vamos começando mais uma folga do Crazy Japão TV. Hoje é dia 14 de outubro de 2015. São duas horas da tarde já, eu acordei, eu fiz algumas coisas já aqui em casa, né? Já lavei louça, lavei roupa, agora eu tenho que comer mesmo. E outro recadinho rápido que eu tenho que dar pra vocês é o seguinte, a nossa caixa postal, ela vai vencer agora, final do mês vai ser a última vez, né? Podia renovar, mas eu vou deixar como que está. E você ia mandar alguma coisa? Melhor não mandar. Espere um pouquinho aí, quem sabe eu abro outra caixa postal, sei lá o que a gente faz aí, tá? Mas não mandem nada, que eu até tirei já do endereço do Instagram, do nosso blog, já está sem nada, pra vocês já não mandarem mais nada mesmo, tá? Porque vai encerrar o contrato. Então vamos nessa, que eu vou ir comer, que eu estou com fome. O dia hoje está bonito, está com sol. Vamos passear comigo? E é isso aí. Tchau. Nossa, estou estranho hoje. Tchau. Então gente, já cheguei mais ou menos ao destino, eu estou aqui na 258, aqui em Hogá. Aí eu vou ali, ó, abriu uma pizzaria Domino's, aqui. Vamos ver o que tem de diferente pra gente comer. Aí Domino's, pizza. Tá aberto, foda. Vamos entrar, pra ver o que tem. Então pessoal, abriu agora essa pizzaria, que é o Guac, como eu falei, né? Aí eu peguei uma pizza média, aí eu peguei também uns franguinhos com alho e mais, e mais um refrigerante pra esfriar. É bom pra gente comer aqui também, tem um espaçozinho aqui, mas dá pra comer. Vamos experimentar aqui. Nunca comer essa pizza, se é bona ou a pizza da Domino's. Dois quatrocentos e quatrocentos e sete e três. Teve mil ienes aqui de desconto, ó. Tá aí sim, né? Tá aí sim, de vantagem. Tchau. Tchau. E aí pessoal, já acharam minha comida. Tá aqui a pizza média. Tem um molhinho aqui, não sei que tipo de molho que é esse, e aqui tá o frango. E eu ganho também o cupom de desconto. Tá até com meu nome, né? Comenta, satom. Então vamos comer aqui. Aqui é a pizza. Duzentos e quarenta ienes. Duzentos e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. Duzentos e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. Duzentos e quarenta 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 e Ah, a Tetela foi embora, porque nem vai saber da xarope aqui, a ciumenta. Tetela, Tetela, vem cá, vem Tetela, vem cá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não vai aqui nada, caramba? Não? Olha ali. Olha ali. Olha lá, olha lá. Xarope. Ai meu Deus do céu, dá uma brigada. Não, 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 é para brigar. Chata. E aí pessoal, em casa já, tem gente para cá, olha. Elas adoram, cara, ficar no saquinho, sabe, sacolinha, essas coisas. Elas estavam aqui brincando até agora. Então, fim do mercado, como eu disse, só para mostrar algumas coisas que eu comprei, tá, que logo eu já vou colocar no canal. Daqui é a pipoca, né, Mike, foi lançado esse sabor aqui, ó, de apple e canela. Maçã e canela. Essa daqui é de caramelo. E essa outra aqui é de honey e bata, né, de mel e manteiga. Boritos. Aí que eu comprei mais, latinha de atum. Alguns chocolates, ó, da Milk. Made. Queijo. Maionese. Eu comprei essas bolachinhas também, ó. Tá. E esse daqui que eu sempre compro, que eu adoro, que é muito bom. Aqui eu também comprei, olha aqui. Hum, cheesecake. Aqui eu paguei 300 ienes. E essa outra coisa aqui. Aqui eu comprei o Dom, ó. Pra você fazer no micro-ondas, tá. Vem tudo aqui, ó. Macarrão, tem um mini tempurá. Uma coisa desse tipo. E o mais interessante, que me tá com muita vontade. Eu tava à vontade de comer esse daqui, ó. Batata doce, cara. Ó. Batata doce assada. Hum. Vamos comer? Oi, China. E é isso aí. Olha quem tá lá agora. Olha o TT. Né, Tê. Oi. E aí, pessoal. Beleza aí com vocês? Cara, hoje o dia foi muito, mas muito preguiçoso. Eu não fiz nada, né. Eu só fui lá comer no mercado, as coisas de sempre. Agora eu tô sentado aqui e comecei a assistir essa Batalha dos Confeiteiros, né. Esses programas gourmets que tá tendo aí na televisão brasileira e em todos os lugares, né. É o Masterchef, essa Batalha dos Confeiteiros. Eu assisti outro no SBT também, de bolo também, né. Que eu comecei a assistir, depois eu parei. Aquela outra cozinha lá do outro cara. Meu, mas já no primeiro episódio já teve mó treta já das véias aí, cara. De uma tiazinha aqui, meu Deus do céu. Ô tia chata do caramba. Aí estão assistindo isso daqui. E vou experimentar isso daqui, ó. Olha aqui. Vou comer uma pipoca aqui. Essa pipoca aqui é de... Marcada aqui, ó. Époro e chinamon. Seria isso daqui, ó. Uma torta, vamos dizer assim, de maçã com canela. Vamos experimentar? Olha aqui que bonitinho. Olha lá. Aqui está. Hum, o cheiro tá bom, hein. Vamos ver aqui. Hum, hum. Você quer gostosa? Hum, não é tipo tão acentuado assim o gosto da maçã, nem da canela. Coisa bem suave. Gostosa, sim. E é isso, então. Vamos acabar aqui de assistir o... Batalha dos Confeiteiros. Aí depois eu volto aí pra finalizar o vídeo e essa folga que foi uma preguiça que só. Beleza? Deixa eu ver aqui o segundo episódio. Foi. Então é isso, gente. Vou terminando na folga por aqui mesmo. Hoje o dia essa folga não foi tão produtiva assim. Fiquei o dia inteiro em casa. E como sempre eu quero agradecer a todo mundo que assistiu na folga. Quero agradecer a todas as pessoas que enviaram as fotos do Whopper Halloween. Do Whopper. Não lembro o nome muito bem. Mas me mandaram as fotos que vai estar no final do vídeo, como sempre, tá? Muito obrigado a todos que curtem, que compartilham, que sempre estão aí com o Crazy Japão TV. Beleza? E aí então, gente. Vamos ficando por aqui. Que todos tenham um bom final de semana. E a semana que vem seja show de bola. Abraços a todos. Esse foi o Crazy Japão TV. Seus olhos no Japão. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.